Tipos de vizinhos Os que roubam sua Wi-Fi Oi Rafaela Oi Rick, quer que eu chame o vizinho? Não, não precisa Então, o que eu posso ajudar? Eu preciso muito mandar um e-mail do trabalho da escola Mas a internet de casa parou de funcionar Tem como você me falar a senha da Wi-Fi pra eu mandar o e-mail? É rapidinho Sem problemas Rick Assim é jabuticaba Obrigado Agora sim vou conseguir assistir todos os episódios da minha série preferida em HD Ô mãe Fala filho Mãe, você tá usando a internet? Não Aff, tá muito lenta essa internet Não consigo nem jogar meu Minecraft Ô mãe, você tem certeza que não tá usando a internet? Não é possível Não filho Mas eu passei a senha pro Rick Mas dá medo do trabalho da escola Os que pedem comida emprestado Ô Larissa Oi, eu tô com um pouco de pressa Meu marido faz aniversário hoje e eu esqueci E preciso fazer um bolo Mas eu tô sem os ingredientes O mercado é longe Não vai dar tempo de comprar e fazer o bolo Tem como você me emprestar uns ingredientes pra eu fazer? Ah sim Sem problemas Do que você precisa? Preciso de seis ovos Farinha de trigo e leite Tá bom, vou pegar Nossa, desse jeito eu vou acabar com a minha geladeira Tá aqui Maria Obrigada Ah, eu acabei de me lembrar A minha forma do bolo quebrou Você pode emprestar a sua? Tá, vou pegar então Nossa, só falta agora eu lhe pedir pra eu fazer esse bolo Ai, sabe o que eu acabei de lembrar também? Ah O meu forno está sem gás Você não poderia fazer o bolo pra mim rapidinho? Eu busco em 30 minutos, tá? Toma aqui os ingredientes Já volto pra buscar Ah Vizinhos fofoqueiros Olha, Gertrudes O vizinho tá entrando em casa com uma mulher Olha Ele tá abraçando ela Eu sabia que essa não era de confiar A mulher até tá tomando uns gás na cabeça Então, irmã Me conte tudo sobre sua viagem Tava com muita saudade de você Nossa A mulher do Rick tá chegando E agora o bicho vai pegar, hein? Oi, Gabi Tudo bem? E a viagem? Como é que foi? Vamos chamar a polícia Calma, gente É só um ratinho Eu vou tirá-lo daqui Os que colocam o som alto Ah Que barulho é esse? Ah, não Som alto na quinta-feira Vou trabalhar amanhã Sem chance de conseguir dormir com isso Ah, vou pedir pra baixar esse som Oh, Wolf E aí, vizinho Beleza? Ah, mais ou menos Vou trampar amanhã cedinho Você tem como abaixar o som um pouco? Ah, beleza Foi mal, vizinho Eu vou abaixar aqui Ah, agora sim Vou tirar um soninho gostoso Ah, não Não é possível Aumentou o som de novo Ô, Wolf Por favor, Wolf Tá difícil dormir, poxa É quinta-feira e já são meia-noite Oi, vizinho Eu abaixei Mas minha mulher aumentou Saca como é, né? Ah, não Tá me tirando Não é possível Deixa eu resolver isso agora mesmo Wolf Opa, vizinho Nossa, o que é isso na sua mão? Isso aqui? Não, não é nada não Só uma bazuca pra explodir sua casa Se você não colocar a música que tá nesse pendrive Calma, vizinho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me dá aí o pendrive Eu vou pôr aqui Fica calmo Agora eu quero ver Eu não dormi nessa bagaça Eu não dormi nessa bagaça